Esta valsinha singela É uma sincera homenagem Justa e tão merecida Aos avós que nós tanto amamos Por deixarem ao longo dos anos Os mais lindos e centros de vida Parabéns vovô! Parabéns vovô! Parabéns vovô! Vocês merecem ser tratados a pão de ló Parabéns vovô! Parabéns vovô! Parabéns vovô! Parabéns vovô! Vocês merecem ser tratados a pão de ló E esta valsinha singela Levem os nossos desejos Para o vovô e a vovó Muitos abraços e beijos Pois esses cabelos grisalhos São honra, são dignidade Queridos, muito obrigado Pelos exemplos deixados Para a jovem humanidade Parabéns vovô! Parabéns vovô! Parabéns vovô! Parabéns vovô! Parabéns vovô! Parabéns vovô! Vocês merecem ser tratados a pão de ló Parabéns vovô!